Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo Sobre o Japão. Você sabia que existem cafés em que você pode brincar com os gatos no Japão? Nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo sobre os chamados Neko Cafés. Se você gostou do assunto, já deixe seu like e se inscreva no canal. Antes de começar, uma dica rápida. Se você quer aprender japonês na prática, vou deixar um link na descrição para você. Neko Café ou Cat Café são cafeterias em que a grande atração são os gatos. Eles andam livremente pelo estabelecimento e os clientes podem interagir com eles. O primeiro Neko Café foi aberto em 1998 em Taipei, em Taiwan. Ele acabou se tornando muito popular com os turistas japoneses. No Japão, o primeiro Neko Café foi aberto em Osaka, em 2004. O sucesso foi tão grande que atualmente existem mais de 100 Neko Cafés espalhados pelo país. Eles se tornaram populares devido aos seguintes motivos. Os japoneses são apaixonados por gatos. Muitos prédios não permitem ter bichinhos. E como os japoneses trabalham muito, eles optam por não ter um gato para não deixá-lo sozinho. Neko Cafés oferecem uma grande variedade de cores e raças de gato. Alguns cafés têm o foco em alguma cor ou raça específica e outros em variedades. Como o Café Calico, em Tóquio, que possui mais de 53 gatos diferentes. Após a moda de gatos, vários cafés passaram a se especializar em outros tipos de animais. Como coelhos, corujas, ouriços, ovelhas, cachorros e até répteis. No Japão, o bem-estar dos animais está sujeito a regras rígidas. Os Neko Cafés precisam obter uma licença e obedecer regras estritas visando a proteção dos animais. Os gatos não podem ser incomodados enquanto dormem. É proibido tirar fotos com o flash dos gatos. E os clientes precisam deixar as suas coisas e lavar as suas mãos para garantir a higiene do local. O preço para visitar o Neko Café gira em torno de R$ 1.000 por hora. Comente abaixo o que achou e se você ficou com vontade de visitar o Neko Café. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Obrigada por assistir.